Música Concentração, concentração, nível máximo, desde o primeiro até o último minuto. Competitividade, tem que ser competitivo, brigar pela última bola, brigar pela última bola, brigar pela primeira bola, pela segunda bola, espírito de leão, de guerreiro, lutador e o último, não adianta nada se não for competente. Às vezes uma bola vai passar no teu pé. Seja competente, competente, guarde isso pra ti, tá? E vamos colocar em prática, beleza? Bora! Lá no jogo, lá no jogo com a boa, o alemão tava caindo, o foguete veio correndo, bateu a palma, tá? Calma, calma. Muita tranquilidade. Agora calma, eu vou falar aqui, né? Morosidade não é nhaca, não é passividade. Tá certo? Intensidade pra marcar os caras, tensidade mesmo. Quando ficar com a bola, tem que ter tranquilidade pra fazer o movimento correto. Beleza? Tchau! 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 Tchau!